Chegou que faltava na princípia um desodorante antitranspirante que clareia e uniformiza o tom da pele. Todos nós já conhecemos a qualidade que a princípia traz e agora tem essa novidade. O AD01, desodorante antitranspirante clareador, traz altas concentrações de ácido lático e niacinamida, que são substâncias comprovadas cientificamente que trazem múltiplos benefícios para a pele. Ele traz 5% de ácido lático, um alfa-hidroxiácido que acelera a renovação celular e 5% de niacinamida, um ativo que ajuda a clarear as manchas e uniformiza o tom da pele. Além disso, contém 20% de cloridrato de alumínio, que reduz a transpiração e a proliferação de bactérias que causam mau odor. Lembrando que não contém parabenos, petrolátum, porantes, silicones e nem fragrância. E também não é testada em animais. Alta eficácia e segurança. Entra lá no site da princípia e garanta o seu.